A penitenciária Odenir Guimarães é a maior do estado. É lá que estão os presos que cumprem pena no regime fechado. São 650 vagas, mas hoje estão detidos cerca de 1.800 homens. Além disso, a quantidade de agentes prisionais também seria insuficiente. Em média tem 10 agentes lá para tomar conta de 1.800 presos. O ideal seria no mínimo 100 agentes para tomar conta de 1.800 presos, que daria ainda 18 presos por agente. Sendo que o recomendado pelo DEPEN é 5 presos para cada agente. Portanto, ali tinha que ter 100 agentes em cada plantão para a gente tentar manter uma estabilidade necessária, fazer segurança, vigilância e disciplina. O Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia tem ainda outras cadeias. A Casa de Prisão Provisória, CPP, que abriga detentos provisórios homens e mulheres. A Penitenciária Feminina Consuelo Nasser, para mulheres condenadas que cumprem pena no regime fechado. O Núcleo de Custódia, presídio de segurança máxima para detentos perigosos ou ameaçados de morte. E a Colônia Agroindustrial do Semiaberto. Essa última foi palco da rebelião do dia 1º de janeiro, em que nove presos morreram, 14 ficaram feridos e quase 300 fugiram. Além de superlotados, os presídios compartilham outras semelhanças. A estrutura física é inadequada. Alguns foram construídos na década de 60. As alas internas também são dominadas por facções rivais que comandam a criminalidade do lado de fora da cadeia. O princípio da lei de execução penal é o princípio da individualização da pena. Ou seja, crime de maior potencial ofensivo num lugar, menor potencial ofensivo no outro lugar. Só que com a superpopulação não dá para fazer essa diferenciação. Essa diferenciação é feita assim. Ah, se eu não tenho convívio numa ala A, eu vou para a ala B. Se eu não tenho convívio na ala B, eu vou na ala C. É um empirismo e falta profissionalismo, o que às vezes pode causar esse tipo de contenda também. Um desafeto com o outro desafeto, contaminar toda uma estrutura prisional e acontecer uma situação igual aconteceu essa agora. Para o Ministério Público, a combinação de superlotação, prédios velhos, poucos agentes e disputas internas entre facções tornam o sistema prisional goiano uma bomba-relógio. Nós precisamos acelerar o processo de parceria pública e privada para a construção de uma nova unidade do semiaberto, que eu creio que nesse ano de 2018 nós teremos condição de fazer.